Pessoal, vamos falar do SUS, da tragédia que é a ideia absurda de botar saúde na mão de político. Olha que coisa, que ideia mais idiota, né? Essa notícia foi sugerida por Eder Senna, Silvio Santos e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E, bom, eu vou falar de três notícias diferentes aqui. Outro dia eu fiz um vídeo sobre a questão do SUS de um rapaz lá de Brasília que quebrou a perna e a família teve que vender a casa pra poder pagar a cirurgia dele particular. E, veja, é isso que eu falo, isso que é o ruim do SUS. Ele não apenas é absurdamente caro, sim, você paga o SUS. Você acha que é de graça, mas não é não. Você paga e paga caro pelo SUS com seus impostos, com os vários impostos que são roubados pelo governo aí. Mas o pior não é nem essa coisa toda, é que dá essa falsa sensação de confiança. Ficou cheio de gente nos comentários lá do meu outro vídeo, e vai ter gente aqui também falando aí, viva o SUS. Não, mas fulano foi lá e conseguiu ser atendido, beltrano foi lá e conseguiu ser atendido. Aí você fica achando que no dia que você precisar, você vai ser atendido. Não, não vai. É uma loteria. Pode ser que você seja atendido, né? Mas é aquele negócio. Não tem certeza não, meu amigo. Vamos ver o vídeo que aconteceu lá no Recife, no hospital lá. Olha só. Isso aqui é um hospital que recebeu milhões e milhões de uma reforma. Sabe o que é a coisa da Covid? Esse pacote de ajuda, receber uma fortuna de dinheiro. Onde é que foi esse dinheiro? A licitação do SUS é uma maravilha, cara. O pessoal se amarra. Olha só. Vamos ver o vídeo aqui. Calma! 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 Prepara a infubação! Se tu não! Prepara a infubação! Vamos, vamos. Prepara a infubação! O médico gritando, prepara a entubação, calma que não sei o que lá, os pacientes tendo que ter tirado as pressas, o teto caindo com água em cima, caindo as coisas. Olha o absurdo que é isso. E por que isso? Por que isso? Porque você acha que as compras são feitas para avisar o melhor para o paciente, para atender o paciente bem, para o paciente sair feliz e satisfeito? Não! Então, todas as compras do SUS são feitas com o objetivo de tirar propina. Não tem uma única compra no SUS cujo objetivo é prestar um serviço melhor para o cliente final, para o paciente final. Não tem jeito. O SUS existe, ele é uma máquina de fazer propina. Não é nada além disso. Não tem nada a ver com segurança. Não tem nada a ver com saúde. Não tem nada a ver com nada. Tem a ver com propina. E aí você cai numa situação dessa. O cara faz a licitação maceteada, ou nem licitação, porque com esse negócio da Covid, não precisava nem licitar, é só dar o dinheiro mesmo ali, o pessoal cheio de dinheiro lá. E, no final das contas, a tragédia desse tipo aqui, um monte de gente sendo colocada a perigo. Você vê a sala super lotada, um monte de gente ali. Ou seja, você dá o dinheiro, você paga o SUS, porque você paga. Você paga e paga caro. Paga muito caro pelo SUS. E, no final, quando vai usar, não tem. Não dá para usar. Não está ali. Olha só. Olha o caso aqui. Depois daquele caso aqui, esse cara é um outro que... Você sabe, né? Aquele cara lá de Brasília. Bem ou mal, a família dele tinha uma casa que podia vender para fazer a coisa. O cara aqui, infelizmente, não tinha casa que ele pudesse vender. Aí o que aconteceu com ele vai ficar o resto da vida mancando, porque é uma cirurgia cara, não fez no momento correto. para fazer agora... Você sabe, né? Tem que quebrar de novo o osso para poder fazer um negócio absurdo de caro. Ou seja, é isso daí. A fila aqui no INTO, isso aqui é a fila do INTO. O INTO é um instituto de trauma, ortopedia. Eu não sei o nome correto, não. Mas o fato é, é um negócio de ortopedia aqui no Rio de Janeiro e tem uma fila de 7 mil pessoas aguardando cirurgia. Ou seja, meu amigo, se você está confiando no SUS e tu quebrou uma perna e precisa de cirurgia, esquece. Tem que esperar 7 mil pessoas? Tá, vai chegar o seu dia sim. Pode esperar. Tu vai morrer e não chegou o seu dia da fila ainda do SUS. Então pronto, do jeito que você ficou, você vai ficar. Vai ficar com a perna quebrada, com dor e sem alternativa nenhuma. Aí, se a pessoa não tem o SUS, ela pelo menos faz um plano de saúde. Ela sabe, olha só, eu não tenho o SUS. Então vou fazer um plano de saúde. Porque saúde realmente é daquelas coisas que... Aqui, outra coisa aqui. A idosa vê a vizinha morrer após ser até atendimento negado por médica do SAMU no Rio Grande do Norte. Isso tem no Brasil. Cara, se você ficar procurando nessas notícias, você vai achar um monte, um monte de coisas assim. E é isso mesmo. Eu, da minha vivência particular, passei por isso. Então não tem essa. É isso mesmo. O SUS é uma porcaria. Os caras não estão aí pra te atender, pra fazer nada. O dinheiro entra lá, desvai todo em corrupção. E no final das contas, o serviço que você recebe, entre aspas, que na verdade você... Se você der sorte, você recebe. É igual aquele do hospital lá do Recife, com água caindo nas pessoas, com tudo sendo feito de qualquer jeito. É o que eu falo. Se a pessoa não tem o SUS, ela faz um plano de saúde. Saúde tem essa coisa mesmo. É uma coisa que normalmente não custa muito caro. Você não gasta. Você é saudável. Uma pessoa saudável, você não gasta nada. Uma consulta ou outra, um exame ou outro, de vez em quando, todo mundo faz. Mas isso é barato. O problema da saúde é que, de repente, você tem um problema que você pode exigir um custo muito alto. Como é que você resolve isso na vida normal das pessoas? É simples. Isso já foi resolvido pelo livre mercado há muito tempo. Chama-se plano de saúde. É uma espécie de seguro. Você paga todo mês um valor. A maior parte das vezes, esse valor você paga e não vai receber nada em volta. Por quê? Porque aquilo ali é justamente um seguro. No dia que você precisar, se você precisar, o seguro vai pagar. A sua cirurgia vai pagar o que você precisa fazer. É assim que funciona. Se você não tiver o SUS, você vai fazer esse tipo de coisa. Aí o que o político fala pra você? Ah, não, mas não precisa pagar plano de saúde, não. Paga imposto pra mim, que eu vou dar saúde pra você. Não vai dar nada, meu amigo. Você paga isso, imposto, pro governo. Muito mais, aliás, do que você pagaria num plano de saúde. E no final das contas, você não tem nada de retorno, porque você não sabe se você vai poder usar. É sempre uma bosta. Não tem jeito. Ah, mas e a pessoa mais pobre? A pessoa mais pobre ficaria melhor pagando plano de saúde do que contando com o SUS. Tira o imposto que você cobra da pessoa mais pobre? E sim, todo mundo paga imposto. Principalmente aqui no Brasil, em que o imposto no consumo é tão alto. Até o mendigo, quando ele vai lá trocar a gorjeta dele por pinga na padaria, ele tá pagando imposto. Todo mundo paga imposto no Brasil, até os mais... Aliás, os mais pobres pagam muito mais imposto do que os mais ricos no final das contas. E acaba que você tá pagando o SUS. Era muito melhor você fazer um plano de saúde pra você, ser bem atendido, ter garantia de que você vai ser bem atendido. Ou, no mínimo, se você não for bem atendido, você processa os caras até o fim da vida deles, tira até as cuecas do médico que você foi mal atendido. Agora, ficar no SUS não te dá garantia de nada. Você não tem nada em retorno. Fica esse monte de funcionário público lá olhando pro teto, fazendo dancinha do TikTok na época da pandemia, e no final das contas, saúde mesmo que é bom, você não tem do SUS. Tirem a saúde dos políticos. Saúde é importante demais pra estar na mão de político. Privatizem o SUS já. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti